Na última aula que eu vou deixar o link, o primeiro link da descrição, primeiro, acessa o primeiro link aqui no YouTube, assim que terminar isso aqui, na primeira aula, na verdade, pausa esse vídeo, abre esse vídeo em outra aba, tá, se não me prejudicar também, vai lá, faz aquilo lá, tá, só vai lá e faz aquilo lá, beleza, fazendo aquilo lá, você consegue fazer isso aqui, cara, isso aqui é surreal, se alguém falasse, se alguém, alguns anos atrás, pegasse na minha mão, falasse assim, isso aqui é, faz isso, cara, minha vida era outra, beleza, É, aqui eu vou te mostrar, mostrar quatro músicas que você consegue tocar assim que você sair daquela aula, ponto final, quatro músicas, tá bom, gospel, pra você tocar na igreja, cara, isso vai mudar sua cabeça, beleza, então faz o que, assiste essa aula, agora, pratica, bota em prática, faz tudo que eu falei lá, é uma aula de menos de dez minutos, cara, pra você mudar sua forma de tocar no violão, Vamos lá, presta atenção aqui, foi lá, beleza, vamos lá, você foi lá, você viu que tem esse material aqui, né, que eu deixei lá, tá, e é o vídeo músicas pra tocar na igreja, que tem acordes simplificados, fases iniciantes, com os ritmos fáceis, tudo fácil, vou mostrar uma cifra aqui, pra você ver, olha lá, tem a sugestão de ritmo, os acordes e a cifra bonitinha, tá bom? Vamos lá, vamos lá, com essa aula aqui, e juntando com a outra, você consegue tocar grande parte desse material aqui, tá bom, grande parte, beleza, o que eu vou fazer aqui, eu vou te mostrar quatro músicas, você consegue tocar depois daquela aula, cara, pra você ver como, foca em aprender músicas, cara, foca nisso, que você consegue virar um mestre, tá, vamos lá, ritmo de pop rock, você dá uma aula, tá, vou deixar aqui embaixo, uma aula, que eu mostro detalhadinho, como você faz pra perder ritmo, fechou? Vou te mostrar aqui nessa aula, beleza, na outra, pra gente já pular a parte, se você já subir ao ritmo, dos pra baixo, dos pra cima, dos pra baixo, só pra quem não sabe, beleza, não vou enrolar muito no ritmo não, pra você ir lá naquela aula lá, quero que você vá lá, pra você entender melhor, tá, pra você aprender tocar violão, nunca mais me assista, vamos lá, qual que é o ponto aqui, os acordes totais, sons sub, menor, dó, sol e ré, se você assistir a última aula, tá, a primeira sequência vem vendo que eu tô falando, é a primeira sequência, a outra sequência pode ser só o ré, menor e dó, beleza, outra sequência que a gente vai usar, que são três acordes, mi menor, dó e ré, beleza, menor, dó e ré, essas quatro músicas são só o começo do iceberg, tá, só o comecinho, só pra você entender o que você tá pisando, bom, ó, o ritmo que eu te falei, primeira música, projeto no deserto, é, o ritmo de pop rock, só tem uma sacada aqui, que é o seguinte, nessa aqui, você vai as duas primeiras pra baixo, no mi menor, restante da música no próximo acorde, depois disso, é, as duas primeiras pra baixo no sol, restante da música no próximo acorde, morreu, fica assim, ó, Muda, duas, primeiro, pra baixo, finalizando o ré, termina na batida, beleza, fica assim, ó, só isso, Vou cantar, vamos lá, vou cantar essa música aqui pra você entender, ó, Antô o vento e no deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com eles, Tô tocando o vento, tá, pra você poder me acompanhar, As pernas nunca inchavam, sapatos não envelheciam, não terminavam, pelo caminho que seguiam, Que Deus é esse, ó, que está por perto, ó, que fez o seu projeto no deserto, Bacana? Essa é a primeira música das quatro, tá, segunda música, ela é com quatro acordes mesmos, Porém, começar em outra sequência, sendo o sol, o ré, o mi menor e o dó, por que que eu passei rápido? Porque eu tô levando em consideração, você já viu outra aula, cara, vai, vai, assiste esse trem, vai lá, cara, corre, Você vai entender o que eu tô falando, você não tá entendendo nem, velho, você não assistiu ainda lá, vai lá, Um ritmo em cada, beleza? Fica sendo a música, meu barquinho, tá, mesmo ritmo, um ritmo em cada, ó, O vento balançou, me guardou em alto mar, o medo me cercou, e quis me afogar, Mas então reclamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui, Mas sabe o que muda um pouquinho, ó, o vento balançou, quando ele ordenou, o mar obedeceu, Não entendo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré, Se o vento me cercar, ou se o medo soltar, seu nome reclamarei, e ele me guardará Top, né, cara? Segunda música tocada com sucesso, beleza? Próxima é Vitória no Deserto, tá bom? Essa que é o seguinte, o ritmo seria outro, tá bom? Porém, eu decidi botar esse aqui, pra você pegar o ritmo, e também que fica sendo mais uma música, Porém, você consegue pegar esse ritmo até mais rápido, e os acordes, tá? Fica a mesma sequência, eu tocava assim, pra você ter ideia, eu tocava desse jeito aqui, Mesma sequência, mesma batida, e uma batida em cada acorde, pode ir mais rápido, tá? Assim, ó, É mais difícil, a velocidade, ó, Quando a noite me fria, cai sobre mim, Marará E o deserto eu me encontrar Me ver cercado por egípcios e por faraó Marará Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o tempo Cairá sobre mim Sei que o tempo Cairá sobre mim Cairá sobre mim E me levará E me levará E te confiar E me levará E te confiar Então eu te dei Então eu te dei Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Última música, ela é com menos acordes, tá? Ela vai ser mi menor, dó e ré Ou seja, cortou o sol Mais fácil ainda, tá? Mesmo ritmo, tá? Se não me engano, são um em cada, mas eu vou confirmar, beleza? Fica assim, ó, ela é a... A ilha glória Porque dei por ele Para ele E são todas as coisas Porque dei por ele Para ele E são todas as coisas A ilha glória A ilha glória A ilha glória Para sempre, amigo Bacana, qual é o ponto aqui agora? Links na descrição Vou ver todas as aulas que eu te falei Acesso ao material aqui R$27, tá? E se inscreve no canal Deixa o like aqui E me diz aí Ezequiel, eu consegui Ezequiel, eu não consegui Ezequiel, você é ruim Ezequiel, você é bom Comenta aí, tá? Abraço, tchau E aí Ezequiel